Então nós temos um desafio tremendo, de que maneira usar a rede em nosso benefício e para o bem do sistema inédito? Segundo o Global Entertainment Media Outlook, a internet será a mídia que mais crescerá, se a cliente não saber disso, com uma média anual de 13% de avanço. O diretor da consultoria Gartner, Brian Brown, diz que a nova geração de consumidores é incansável e tem uma janela curta de atenção. E é preciso muita criatividade para alcançar essa geração. Gente, o desafio está cada vez maior. As pessoas já não são mais tentadas na leitura, ainda mais leituras profundas. Elas têm uma janela de atenção, como diz Brown, muito limitada. Basta você comparar, por exemplo, os filmes. A minha esposa gosta muito de ver filme, não é que está rebelde. Minhas filhas também apreciam, na década de, sei lá, 60, 70, eu acho. E o interessante é que eu quase durmo com ele. Por quê? Musiquinha. Eles se dão ao luxo de filmar a moça correndo nos campos lá da... Acho que era na Suíça, né? Na Suécia, não sei o que eu quero agora. A moça correndo pelos pastos e gramados ali durante 8, 10, 15 segundos. Mais até do que isso, né? Hoje, isso é inconcebível. Compare os filmes atuais para aqueles lá. As tomadas são muito rápidas. A mudança de plano é rápida. Por quê? As pessoas não conseguem mais se concentrar. E para prender a atenção delas, tem que fazer isso. Mudança, 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 rapidez. Que mente difícil ser alcançada é essa? Então, vejam. Gente, em Abacuque 2.2, eu acho esse texto fantástico. Porque ali é uma recomendação tremenda para escritores, para pregadores, enfim, malestrantes. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Abacuque. Grava sobre tábulas. Olha, tábulas, tábulas. Para que possa ler até quem passa correndo. Altidório. Esse é o altidório. Está dirigido ali, passou os olhos e já pegou a mensagem. Temos que pensar desse jeito hoje em dia. Na nova tradução do lugar de hoje, diz assim, e o Senhor e Deus disse, escreva em tábulas. Essas tábulas eu interpreto como podendo ser também jornais, folhetos, livros, sites, blogs, enfim. O meio. Escreve nesse meio a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que eu vou lhe mostrar. Para que possa ser vindo com facilidade. Interessante, não? Schopenhauer, um grande pensador alemão, filósofo, era um camarada afético do tempo dele. Porque o filósofo alemão escreveu coisas difíceis e muitas vezes chatas, ele não. E ele escreveu o seguinte, o livro A Arte de Escrever. Não é nada mais fácil do que escrever de tal maneira que ninguém entenda. É fácil escrever complicado. Em compensação, nada mais difícil do que expressar pensamentos significativos de modo que todos compreendam. Concordam com isso? É difícil escrever fácil. É difícil pregar fácil. O sinal de uma cabeça eminente é resumir muitos pensamentos em poucas palavras. Genial, não é? E esse é o desafio. Neste livro também, Dez, Paris e Aé de Salvador, um livro muito bom para quem gosta de escrever. Concisão não significa lacônico, não é? Mas denso, muita informação e pouco espaço. Opõe-se a vácuo, impreciso, verborrágico. No estilo denso, cada palavra, cada frase, cada parágrafo deve estar empeinado de sentido. Então, luz da internet e da palavra, nós temos que dizer muito em pouco tempo ou em pouco espaço. A internet já dizia, 100 anos atrás, nosso objetivo é atrair a atenção das pessoas para as verdades vivas da palavra de Deus. Mas como atrair a atenção das pessoas nesse marco de informações? Nesse marco de conteúdos? Para que ela bata o olho ali, opa, que tem coisa importante, tem algo interessante. É um desafio, concorda? Nossos periódicos, sites, podemos colocar assim também, livros, revistas e tudo mais, devem sair repletos de verdade que apresente interesse vital e espiritual para o povo. Compete as nossas publicações, hoje nós podemos expandir o conceito de página impressa para a página escrita, porque as plataformas são diversificadas, né? Então, compete a página escrita, a mais sagrada obra de tornar clara, olha as palavras que ela usa, clara, compreensível e simples. O que o que Schopenhauer dizia? Ele vai te falar antes, a base espiritual de nossa fé. Como apresentar nossas 28 doutrinas, mais do que isso, como apresentar a mensagem bíblica, eterna, porém escrita há tanto tempo, de maneira clara, compreensível e simples, para que atraia entre estas pessoas. Clareza, compreensibilidade e simplicidade, devem ser a marca do que nós produzimos, dos nossos conteúdos. Qual o alvo? Está lá no livro Outro Poder de Animais. A escrita deve ser usada como um meio de semear a semente para a vida eterna. Diz mais, Deus notou os homens de talentos e capacidade inventiva, a fim de que seja efetuada a sua grande obra em nosso mundo. As invenções da mente humana, que ele pensa que são deles, parecem proceder na humanidade, mas, na verdade, Deus está atrás de tudo isso. Deus fez com que fossem inventados os rápidos meios de comunicação para o grande dia de sua preparação. Olha aí, a plenitude dos tempos. não tenho dúvida de que o fim do tempo será possível, porque Deus está colocando em nossas mãos meios, por meio dos quais podemos alcançar as pessoas que talvez não quisessem entrar na igreja, ouvir o sermão, ou ler até se pensar no livro. Mas, ali, de alguma forma, se nós usarmos simplicidade, clareza, gentilidade, apresentar essa mensagem linda numa embalagem tão atrativa, elas vão ler, vão ser trocadas, e acabarão se preparando conosco para a volta de Jesus. Para mim, isso é um sinal dos tempos. Deus permitiu isso. Vocês lembram das datas ali? De que ano para cá que as coisas explodiam? Décadas de 70, 80, 90? Aí a coisa realmente ganha corpo, né? Muito recente. Deus deseja que sigamos métodos novos, ainda não experimentados. Olha como ele é uma tela visionária. Métodos novos. Todos os mandos que estejam relacionados com a obra devem manter ideias novas. Não fechar a mente para as novidades que estão aí. Usá-las. E mais, serão descobertos meios que possam alcançar corações. Alguns dos métodos usados nesta obra serão diferentes dos que foram postos em prática no passado. Mas ninguém, por causa disso, fecha o caminho pela crítica. Tente entender a ferramenta. E, de alguma forma, se fornece o possível, usá-la para a salvação de pessoas. A vida é alcançada nos corações, não só os métodos. Nos corações. Isso se chama assim conversão. Eu quero que você, agora, vire com o colega do lado aí, em apenas 60 segundos, lembra da velocidade, dos tempos puderos? Discuta rapidamente com o seu amigo aí, em 3, em 2, o que podemos fazer, então, tendo em vista todo esse potencial da internet, para pregar mais eficazmente o evangelho. Discuta um pouquinho. E, em seguida, é o que possível. De todas as maneiras, nós realmente usarmos essa potencialidade toda para o apressamento da volta de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi, tenho vivido, desde 2005, quando essa história de blogs foi lançada. Na verdade, eles começaram com uma espécie de diário pessoal, né? Depois foram migrando para outro tipo de uso, um pouco mais sério do que a Bicipe foi projetada. Mas o interessante é que os blogs, mais do que os sites, eles acabaram democratizando a informação. Antes, a grande imprensa, a mídia, é que a detentora das informações é disponibilizada a isso, né? Agora, já muda um pouco o conceito, né? Os que usavam essas plataformas passaram também a desenvolver, criar e disseminar informações. Então, há uma quebra do monopólio de informações, de transmissão de informações. Isso é interessante, porque ajuda a promover também a liberdade. As pessoas comuns, entre aspas, passam a ser uma espécie de jornalistas, né? Disseminadores de conteúdo. Então, o internauta, além de consumir informação, passa a ser também um gerador de informações. E o comunicador cristão não podia perder essa chance. Já que a mídia oficial, a grande imprensa, que, rapidamente, estava fechada para o uso, né? Para a pregação do evangelho, agora a mídia alternativa é desenvolvida e ela passa a ser usada. Pode ser usada. Bem, aí em 2005, eu criei, de uma maneira experimental, esse blog ali. Eu achei que estava muito personalista e acabei migrando, e fazendo com que ele evoluísse, um bom sentido, né? Para o blog criacionismo. E eu, alguns tempos atrás, também a gente promoveu o que a gente chama de Twittat, né? Ou seja, disseminação em massa de conteúdos pelo Twitter. E olha que interessante a experiência. O Twitter acabou colhendo para isso e dificultou um pouco o processo. Naquele momento deu certo, né? Convocar todos os jovens aí, as cientistas que estão no Twitter, para, na sexta-feira à noite, disseminarem conteúdo cristão, criacionista e evangelístico. São dois propósitos. Foram, né, esses três passos aí. Primeiro, alcançar pessoas que talvez não receberiam essa mensagem de outra maneira. E segundo, disciplinar os jovens para, no sábado, usar a internet de maneira evangelística. E olha que interessante. O primeiro pintar só foi arroba sequinha, né? Como é que chama isso aqui? É, o nome é tag, né? Tag é uma palavra. Sequinha, palavra em forma tag, ou hashtag. Criacionista, ou criacionista. A segunda foi no dia dos finados, que era na sexta-feira à noite, dia 2 de novembro, promovemos o pintar só, a vida eterna, como mensagem sobre a ressurreição, a volta de Jesus. Foi muito interessante. Depois, o tuitaço, religião e ciência. Mostrando, nós criamos aí alguns banners, né, que os internautas podiam espalhar com os amigos, nos e-mails, pelo Twitter, mostrando que cientistas importantes, do passado e do presente, eles compatibilizaram bem a ciência e a religião, como o Johannes, Johannes Keper, Andrew Ful, Dr. Riviera, Isaac Newton, e isso foi, se espanhou. E o interessante é que, lá nos trend talks, que são os tópicos mais comentados, né, de cada dia, durante três dias, o ataque que Deus existe, permaneceu ali em primeiro lugar, nos trend talks. Por que isso é interessante? E bom, porque muitas pessoas, elas, é, avaliam, elas são curiosas e querem ver o que está sendo comentado, hoje. E ao ver ali Deus existe, o que isso parece? Clicam naquele, naquela tag, e vão ter acesso a todas as mensagens tweetadas sobre o tempo. E aquilo realmente pegou o corpo, né, depois de algum tempo, os próprios ateus, céticos, acabaram também desanimando a discussão e a pergunta foi, graças a Deus, nosso povo foi educado, conseguiu dialogar numa base, uma base bem interessante. Aqui, esse contador, ele marca os países em que o tema foi discutido também, veja só que é interessante, o ataque de Deus existe, foi bem debatido aqui na África, em Portugal, Espanha, mais para o norte da Europa também, Estados Unidos, Canadá, na Austrália, vai dizer que a gente tem um império romano também, né, as estradas estão aí, a facilidade de disseminação de conteúdo. o tuitasso, religião e ciência também, ficou aqui em segundo lugar durante muito tempo, naquele dia em que foi promovido esse evento virtual. Enfim, a coisa é bem interessante. Agora, deixa eu mostrar para vocês, como vale a pena realmente a gente lutar, trabalhar, pela salvação de pessoas, por meio também da internet. Eu selecionei, entre muitos e-mails que eu tive recebido, alguns testemunhos para vocês verem, contato que a gente tem tido com pessoas de outras religiões, especialmente com pessoas que não têm religião. Essas que eu considero ser um público especial. Pessoas sinceras, céticos, agnósticos, até ateus, que estão ali analisando as coisas, avaliando, tentando encontrar alguma coerência. Não, certamente, ou dificilmente, aceitariam um convite para um evangelismo tradicional. Mas ali, em casa, atrás do computador, desse vídeo, talvez de preconceito, eles acabam sendo alcançados. E olha, fico tão feliz quando recebo obviamente pessoas desse tipo, e posso dialogar com elas. Eu quero mostrar para vocês aqui alguns desses testemunhos. O texto estará na tela aqui, eu acho que, nós temos ali a gravação ótima para facilitar. De muitos pontos, de vista muito uniforme, se eu sou o Evangelho da Assembleia de Deus, gosto muito dos teus textos e comentários, estudo física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas não tinha muitos argumentos consistentes para propor uma discussão sobre ele, emocionismo e criaçãoismo. Aprendi muito no seu blog. Escola de dois? Então, aí um irmão da Assembleia de Deus, estudante de física, na Federal do Rio Grande do Sul. Faz um ano que escrevi para você e é com muita alegria que me escrevo hoje para falar que fui batizada no dia 10 de outubro de 2010. Fui muito bem acolhida pela igreja local, encontrei uma família de Deus aqui na Terra à Igreja Adventista dos Jardins e Pes em São Paulo. Agradeço imensamente as orações que me ajudaram muito a ter força e coragem para me posicionar ao lado do grande exército do Senhor. Vejam só, o primeiro contato foi pela internet, aí nós acionamos o pessoal mais próximo da casa dela. Ela foi à igreja, foi bem recebida e então foi batizada. Então, vejam lá, há sim maneiras de tocar essas pessoas e o resultado final realmente é o que nós esperamos, o batismo e mais um que está para dentro dos céus. O que mais? é o que mais? É o que mais? É o que mais? Obrigado.